E festa que planejaram? Eu não vou falar pra Rita que o problema de fazer o casamento aqui em casa é... Viajaram para os Estados Unidos com o pai Mas eles não querem saber de negócios Uma aviação Gente, eu já se volto Eu aprendi o segredo pra chegar naquela cor e... Isso é uma minha cor... Loração faz isso por um novo nutricio de carne A única coisa... E evita o ressecamento por até oito semanas Pelos nutridos garanto... Tem uma cor perfeita Caiu... Não é que ela falou isso só pra eu comprar uma... Coisa... Pedigree... Agora com ação antioxidante As ducas... Eu tenho... Entendi tudo... Silicone, chapinha nas pontas duplas... A única saída até agora era cortada... E de curto cortar o cabelo... Não suas pontas... Cristal apresenta... Torça... E faça um pedido... Pequenas atitudes... A gente melhora o mundo... Ele está... Tielo, para a cor... Carimprática... Um novo plano contra Samuel... Terceira... Onde se chama... Flores do Caribe... Se você se alistou este ano... No serviço militar... Confira o seu certificado... Confira o seu certificado... Se prepara para os desafios do futuro... No serviço militar... Você começa a baixar o fi... Eu me... Num ponto distante... Um lona... Aí a sua mulher vira... Chatra... Flores... Me dê esse tamanho... Aí o mulher ainda fala... Eu te falei pro... E o Alexandre Boxes... Escolher a GBT... A melhor e mais rápida... Bunda larga... Do... Brasil... Bunda larga... Naça Libertadores... Na América... E os craques do galo... Jogam em casa... Em risco da vitória... E precisam mais do que nunca... A força... Valendo uma vaga na final... Libertadores... Nesta quarta... Depois de amor à vida... De bom... Tôs de decoração... Johnson & Johnson... Listerine... Liqueza... Profunda... Para comemorar a vontade... Vivo... Conectando cada vez mais pelo hockey... Ota... Mais um banco titular da seleção brasileira... Fico... Leira... Ah... Isso não vai dar certo... Ele está pronto... Pronto... Vamos tentar assim mesmo... Tanque... Foi incrível, foi o momento mais assustador e emocionante da minha vida Mas os malucos, e falam que nem malucos, e comem coisas que nem malucos E dirigem que nem malucos E tentaram te matar que nem na TV Alguns, então E tentaram te matar que nem malucos